Oi gente, voltamos aqui no Troca de Figurinha para responder mais uma pergunta, dessa vez da Kathleen, que nome lindo, eu adoro, é um nome super popular por aqui, aliás. Ela pergunta sobre intercâmbio em LA, que é o maior sonho poder conhecer esse lugar maravilhoso, realmente uma cidade. Super interessante, que por enquanto ela só conhece dos filmes, mas se Deus quiser em breve vai ter a chance de conhecer ao vivo e a cores. E se eu recomendo alguma agência em particular e quatro meses de intercâmbio, quanto fica e se é possível me encontrar. Vou começar pelo final, claro que é possível me encontrar, quando você chegar aqui me avisa que a gente marca de tomar um café, de fazer um programa legal junto. É uma honra até conhecer vocês, que a gente se fala, né, pela internet, pelo e-mail, Twitter, Facebook. Então, conhecer vocês pessoalmente é sempre uma delícia e uma honra para mim, maravilhoso, eu adoro. Então, isso sim, com certeza. Em relação ao intercâmbio, eu acho que o custo vai depender de uma série de coisas. A escola que você escolher para estudar inglês, por exemplo, se você vem fazer um intercâmbio na UCLA, o UCLA oferece um curso de inglês fabuloso, alguns amigos meus fizeram, já falei aqui no Troca anteriormente, super indico, porque é muito bom. Mas ele é bem mais caro do que um curso de inglês na Kaplan, que também é uma escola ótima, mas é uma escola de idiomas. E tem outro curso, tem outras escolas de idioma que oferecem programas mais econômicos. Então, realmente, o custo vai depender muito da escola que você escolher. Mas, e assim, e também da moradia. Você pode escolher ficar em casa de família, geralmente eles oferecem opções com duas refeições incluídas, o café da manhã e o jantar, já que o horário de almoço, você está saindo do curso e tal, geralmente a turma gosta de comer alguma coisa na rua. Algumas outras pessoas preferem alugar apartamento. Uma coisa que eu indico se você for maior de 21 anos, porque para menor de 21 anos, essa coisa de morar sozinha em hospedaria e apartamento é sempre mais complicado. É mais indicado até ficar numa casa de família, porque você também tem uma noção melhor do dia a dia, né? E, enfim, então tudo vai depender do programa e do tipo de hospedagem que você vai escolher. Tem várias agências que fazem, desde o STB, o Student Travel Bureau, que é uma das maiores do Brasil. E a Trust, que está aí no nosso post. Enfim, nós indicamos algumas, sem compromisso, aqui no nosso post. De repente, você pode fazer uma cotação e vai te ajudar, assim, a ter uma ideia. É legal, é importante, eu acho que intercâmbio, se você tem o sonho de conhecer o LA, o intercâmbio é uma excelente oportunidade, é o seu primeiro passo de vir aqui, curtir a cidade. Lembrando que, menores de 18 anos de idade, tem várias restrições, tá? Inclusive, não podem sair, ficar sozinhos na rua depois de um certo horário, não podem viajar sozinhos. Enfim, então tem uma série de detalhes que tem que ser cumprido. O pessoal da agência vai poder te dizer todas as regras. Entre 18 e 21 anos, você já pode fazer mais algumas coisas, mas é claro que consumo de bebidas alcoólicas só são permitidos nos Estados Unidos para maiores de 21 anos, o que é legal, né? Não tem necessidade de começar muito cedo, né? Enfim, então são detalhes importantes que você tem que pensar e levar em consideração até na hora da escolha do seu programa, né? E da cidade que você vai morar, né? Enfim, algumas pessoas preferem ficar numa cidade menor, porque a lei é uma cidade muito grande, precisa de carro para tudo, o transporte público não é o dos melhores, aliás, como é na maior parte dos Estados Unidos. É claro que dá para se virar, a gente tem aí experiências de pessoas que a gente até já entrevistou a Nicole, o Iago, a Vanessa, fizemos outras trocas com eles e eles ficaram aqui, passaram uma temporada aqui sem carro e se viraram super bem. Mas, enfim, isso depende muito da personalidade e da sua disposição. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? É importante saber todos esses detalhes. Agora, em relação ao custo, bom, eu vou dar uma média, assim, muito por alto, porque, de novo, vai depender da escola, do programa que você escolher, da hospedagem, de uma série de coisas. Mas vamos dizer que saia em torno de uns mil, mil e quinhentos dólares por mês, porque isso paga a escola, vai pagar a sua hospedagem e, claro, as suas despesas pessoais, que também vai depender de como você gastar. Tem gente que vem para cá, faz bastante compras e tal, não faz tanta economia. Tem outras pessoas que não compram tanto e fazem uma super economia, conseguem viver bem, é que passa o mês com quinhentos, seiscentos dólares. E outras pessoas, não. Então, tudo vai depender, realmente, do seu estilo de vida e do tipo de viagem que você vai fazer, das oportunidades que você tem. Esses custos são muito por alto. O ideal, realmente, é procurar uma agência especializada que vai poder te ajudar melhor. Aí, no posto, tem alguns links. Eu espero que você consiga essas informações e pesquise. Pesquise bastante para que você venha bem preparada e aproveite o máximo possível a maravilha da Cidade dos Anjos. Um beijo grande, amor. Obrigada por escrever para a gente. A Cidade dos Anjos A Cidade dos Anjos A Cidade dos Anjos